E final de semana passada a gente estava no Savas conhecendo o restaurante do Jacquin E hoje a gente está no Presidente, que é o principal restaurante do Jacquin pra gente conhecer É um dos franceses mais premiados aqui de São Paulo desde que abriu Que abriu acho que em 2020 ou 2021 e todo ano tem ganhado como o melhor francês de São Paulo Olha aqui a entrada dele, olha Que bonito, vamos conhecer e ver se é tudo isso mesmo Aqui é um domingo de chuva em São Paulo Olha, e aqui é o Presidente Caiu a placa aqui, só ficou o P do R de Jacquin E aqui do lado também tem outro restaurante dele aqui nessa placa dourada É o restaurante italiano dele aqui, olha Então é bem pertinho, você pode escolher, você quer comida francesa ou você quer italiano Olha, agora a gente já está sentado aqui dentro do Presidente, restaurante do Jacquin E a decoração aqui é bem diferente, dependendo de quem for vai achar que é meio um chumbrega aí com coisa chique Aqui olha, dá uma olhada, sofazinho aqui olha, como se fosse oncinha, vários quadros Tem uma onça ali na frente, tem até uma torre Eiffel aqui no final, olha Se não fosse o Jacquin, todo mundo ia falar que é brega E aqui esse restaurante que a gente vai conhecer hoje ganhou já como o melhor restaurante francês de São Paulo por 3 anos seguidos Então eu espero que seja muito bom e também conhecendo o Chef Jacquin, então a gente espera que seja melhor ainda E hoje de manhã eu estava curiando o Instagram aqui do restaurante Então eu vi que lá eles tem o cardápio Então ao invés de eu filmar aqui o cardápio pra vocês, eu vou colocar na tela que eu acho que vai ficar melhor pra vocês lerem É bem legal, tem muita opção de drink e aqui também de whisky Tem até um Macan 15 anos pra quem gosta de um whisky Mas a dose custa 250 reais, então é salgadinho Também tem conhaque porque é francês, não podia faltar, né A gente fez uma reserva domingo passado, então em uma semana você consegue vir aqui conhecer o restaurante se você quiser Nossa reserva era pra meio dia e meio, a gente chegou meio dia, também já deixaram a gente sentar Então uma coisa boa é que a gente pegou o restaurante enquanto ele está vazio Pra filmar a melhor coisa, porque quando está muito cheio faz uma barulheira Então eu acho que o áudio pelo menos dessa vez vai estar melhor pra vocês E a gente consegue filmar a decoração do restaurante também, sem as pessoas Fica muito mais fácil pra não ter que constranger ninguém Hoje eu não ia tomar nenhum drink, mas eu mudei a ideia e pedi um Manhattan aqui pra experimentar Uma delícia muito bom E a gente também hoje não ia pedir o couvert pra experimentar alguma entrada diferente Só que as entradas que tem aquelas parecem um prato meio individual Então a gente optou lá, vamos pedir mesmo o couvert E aí cada um come o seu E eu também pedi um ovinho que ele faz aqui Que é a especialidade do jacan Que ele coloca caviar em cima desse ovo Como eu nunca comi caviar, então foi a chance de eu experimentar pra ver se é bom E ó, aqui chegou o couvert Vem um negocinho aqui folhado, pão de queijo, pão de fermentação natural A manteiguinha, então vamos comer Renata já falou que não vai comer o ovo com caviar Fez cara de nojinho Então vou ter que comer sozinha Ó, e esse couvert vem com pão de queijo que a massa é fininha E também com os outros folhados aqui também Dá uma olhada É muito fininho, bem delicado esses salgados aqui Bem saboroso Ó, e a Renata vai experimentar o Manhattan aqui Que eu falei que tá muito bom Bem fraquinho, não tá nada... não pega na garganta Gostou? Viu? Ela que não gosta muito de álcool, gostou também Você vê pra cá uma boa pedida Ó, e aqui eles servem também um prato de boas-vindas Que é um molho de tomate com queijo crana padana Esse aqui a gente não pediu, ele deu de brinde Deixa eu experimentar então Ó, vou experimentar eu aqui, ó Vou pegar o molhinho de tomate com queijo Nossa, bem temperado Parece que tá comendo uma lasanha Mas é só o molhinho Muito bom, ó Tem até uma folhinha de manjericão junto Boa maneira de começar Ó, é bem delicado mesmo A gente pediu um pouquinho mais de folhado aí, ó Super levinho Ó, e aqui tem o mesmo quadro que tem lá no salvado Já canovinho Já falei Depois que você casa, ele engordou uns 30 quilos Então não casa não Foi essa brincadeira que eu fiz lá Mas aqui tem um quadro igualzinho E se você olhou o cardápio aqui Você achou os preços bem caros De segunda a sexta ele tem a opção de menu executivo Que sai R$139,00 Uma entrada, o prato principal e uma sobremesa Que acho que é de segunda a sexta do meio-dia às quatro da tarde Então, acho que vale a pena você conhecer Se quiser vir aqui, ver o restaurante Comer alguma comida Que pelo menos parece super fina e delicada De segunda a sexta vai ser muito mais barato Mas eu não sei se precisa de reserva Porque hoje a gente tá aqui em um domingo Talvez precise de reserva Porque é mais barato, deve ter mais cheio E a demanda vai ser maior Eu vou compartilhar? Ela não vai querer, acho que eu vou Ela ficou com nojo Ó, chegou aqui o ovinho Que é na casca direto E tem caviar em cima, ó Dá uma olhada E aqui ó, o caviar dentro da casca de ovo direto Vamos experimentar Eu nunca comi caviar Eu comi, eu não lembro Essas bolinhas aqui, ó O salgadinho de peixe Com ovo mexido dentro da casca Bem interessante isso aqui Mas o caviar é bem salgadinho Pra quem tiver curiosidade É um gosto de peixe um pouco mais forte E meio salgadinho Não sei porque que é tão caro assim Mas é uma coisa Depois que eu já experimentei Vou comer sempre por esse preço Não, se fosse mais barato eu comeria Agora, como é caro, acho que não O ovo aqui, ele tá bem gostoso E eu não sei como é que eles devem fazer isso aqui Pra fazer o ovo mexido dentro da casca Porque tem que higienizar toda a casca, né? Pra não ter nenhuma sujeira na casca E não dar nenhuma salmonella da vida E uma outra curiosidade do Jacquin É que ele veio pro Brasil na década de 90 E ele abriu o restaurante dele próprio em 2004 Ele chamava Brasserie E era um dos mais famosos franceses aqui de São Paulo Eleito várias vezes também o melhor francês na época Só que em 2013 O restaurante não tava muito bem Ele teve que fechar com quase 3 milhões em dívidas E ele começou o Masterchef em 2014 Então isso que acabou salvando o Jacquin Porque ele tinha dívidas Tinha fechado o restaurante E não tinha mais como Como ele ia quitar essas dívidas Então com o Masterchef Veio o sucesso dele Ele começou a ganhar Fazer propaganda Ganhar dinheiro E começou a abrir outros restaurantes Na época que ele fechou o Brasserie Ele falou que ele nunca mais Ele abriu um restaurante Mas ele mudou de ideia Depois que fez sucesso com o dinheiro E ele tem demanda, né? Porque agora ele tá famoso Que ele abrir Vai ser frequentado Porque todo mundo vai ter a curiosidade de conhecer Mas desde aquela época Quando ele veio Na década de 90 Ele já tinha o nome Que ele tinha feito na França Então ele já veio com Toda a bagagem de conhecimento culinário pra cá Então ele só chegou aqui no Brasil Em São Paulo Uma pena que o antigo dele não fez sucesso Mas o importante é que o Masterchef fez E agora ele já tem 5 restaurantes aqui em São Paulo Não vai experimentar não, Renata? E a Renata não Renata não quer experimentar o caviar E eu perguntei aqui pro rapaz Se tudo era feito aqui nessa cozinha Que tá atrás de mim Ele falou que tudo sai dali Exceto as guarnições Que o pessoal chega às 8 da manhã Eu já deixo tudo pré-preparado Mas todo o resto eles fazem na hora Aqui nessa cozinha E o impressionante É que faz uma fumaça Mas não vem nada pro salão Então a coifa deles tem que ser Fantástica Porque não vem nada, nada Aqui pro salão E o pessoal dali da cozinha trabalhando Eles são muito organizados Bem quietos Você não escuta nada Mas você vê que eles tem uma sincronia Fantástica Logo antes da pandemia Eu comecei a fazer O curso de gastronomia Só que de ver a pandemia Eu parei Na verdade Um mês e meio de curso Não valeu Nada a pena Porque daí eu tive que parar E nunca mais voltei Só que olhando eles aqui na cozinha Dá até vontade De voltar pra continuar o curso E ó E ó Agora aqui já chegou O prato da Renata O tagra tele com molho de ervas A Renata com italianinha aqui Ela gosta E o meu chegou aqui Uma gredipato Pra experimentar Eu até pensei em pedir o foie gras Mas aí eu fiquei com dó dos bichos lá Eles ficam engordando Pro fígado deles ficar Inchado e doente Daí eu falei Ah, não vou pedir o foie gras não Então fui no magre de pato Pra experimentar A Renata pediu um queijo ralado Pra jogar aqui no prato dela Mas eles não trabalham com queijo Vai, vamos ver Ela vai experimentar aqui A massa dela Se tá boa Já que vai ter que comer Sem o queijo ralado Parece ali óleo Não parece? O cheiro dela tá bom E aí? A massa Boa? Valeu a pena? Muito boa Ela falou assim Então foi que eu experimento também Eu vou experimentar o meu magre agora Aqui vem uma maçã Aqui parece uma ameixa desidratada também E aqui o magre Ó O ponto aqui pra vocês tá Parece que tá bonito Se esse é o ponto do pato Eu não sei, né? Nunca comi? Vamos experimentar Muito saboroso Gostoso Só que é uma carne mais forte Então eu nunca tinha comido pato Então é bem diferente Se pegar um pré-minhão Pegar um ancho da vida É uma carne mais forte Mas ela é bem gostosa Não é ruim Só é diferente Você tem que gostar de carne Porque aqui fica bem acentuado O gosto da carne Olha, é macião E olha, pra quem igual eu não conhecia essa carne Ela fica com uma crostinha aqui em cima de gordura Mas a carne em si ela é bem macia Só essa crostinha de gordura aqui Fica por cima Então por isso que eu acho que dá um gosto mais forte E olha, depois de comer o prato mais um pouco É realmente isso Vai ficar aquela crostinha de gordura em cima Que ele dá um gosto mais forte Se você tira ela e come sua carne Fica mais suave Fica muito parecida com uma carne tradicional E bem macia mesmo Então eu acho que é só aquela crostinha de cima Não sei se é pele ou o que é gordura Deve ficar perto da pele Mas bem gostoso Então eu acho que o melhor é combinar Uma parte eu tô comendo sim Outra parte eu tô comendo como E olha, quando vem o prato principal Vem um prato chique Vem bonito Aqueles pratos chumbrega É só pras entradinhas E olha, aqui o cardápio de sobremesa Eu sei que eu já mostrei pra vocês Mas eu vou pedir esse aqui Que é um charuto Que pelas fotos é incrível E a outra coisa que eu vou mostrar pra vocês É esse creme brulee aqui No Savá a gente pediu E foi R$28 Aqui é R$45 Mas eu não sei se é o mesmo Talvez seja diferente Por isso que lá é mais barato O jeito de fazer Deve ter alguma coisa diferente Não é possível Ou é só pelo ambiente Olha, a gente pediu a sobremesa E eles mandaram uma pré-sobremesa Que é pera com creme inglês Essa é nova, hein Você pede a sobremesa E vem uma pré-sobremesa Essa pra mim é novidade É igual o prato Vem um pré-prato ali também Agora eu vou experimentar eu aqui, ó O molinho inglês é um pouco O molinho inglês Gostoso, gostoso Mas eu quero experimentar o charuto de chocolate Pra ver se é bom E ó, aqui ó Chegou a sobremesa Fala se não parece um charuto aceso até aqui, ó Mas é chocolate E a Renata pediu O dela é um mil folhas Tá bonito também Mas eu tô curioso pra saber isso aqui, hein O que será essa cinza aqui, ó Ó, vou começar com a cinza O que será que é essa cinza aqui, ó Acho que é uma farofinha só Porque eles devem usar alguma coisa Algum corante Que é comestível Pra deixar com essa cara Como se fosse o charuto aqui E agora o charutão aqui, ó Já até quebra, ó O charuto é recheado com Com o creme aqui, ó Ah, o creme é uma farofa Já destruí ele, hein Bem gostoso Eu acho que é chocolate meio amargo E esse creme aqui tem algum licor Que é alcoólico esse creme Então a criançada não pode comer esse charuto não Porque tem algum licor alcoólico nele Muito gostoso Mas acho que o mais legal é a experiência Se você olhar ele aqui Uma sobremesa muito parecida com o charuto Bugo cérebro Parabéns à Renata com o meu dela O meu já tô destruindo aqui, aí Esse mil folhas, aí Gostoso? Agora eu vou querer experimentar esse aí também A massa é bem levinha A massa bem levinha Esse aqui ele é muito gostoso Ele também é muito delicado Mas você sente o gosto de licor Se você não gosta de licor Não pede ele não Vamos experimentar o mil folhas agora Ó, ele é bem levinho mesmo Porque eu nem tive que fazer força pra cortar Ele já corta direto pra colher Não precisa de faca, nada É muito fininho Não sei se dá pra ver, ó A massa é bem fininha O recheio é incrível A massa é levinha Nossa, muito gostoso Você vem aqui e pede o mil folhas Esse aqui é legal a experiência de ver Mas pelo gosto o mil folhas é muito melhor Ó, como eu tô falando que ele é levinho Aqui não tá cortado, só pôr na faca A faca não, a colher, ó E ele já quebra Ou seja, sem força nenhuma Muito leve essa massa Ó, e essa aqui foi a conta O total deu 7,48 Mas é porque a gente pediu algumas coisas a mais Veio a água com gás O Manhattan que eu pedi O ovo caviar O covér O meu magrei E a massa da Renata O charuto e o mil folhas A gente também pegou essa caixinha de macarrão pra levar Pra experimentar em casa Depois tomando um cafezinho Uma coisa engraçada Que uma vez que a gente tava na França A gente tava falando de macarrão Tinha um casal de brasileiros escutando E eles viraram e falaram Ah, eu achei que o macarrão tinha sido criado da Itália Eles se confundiram com esses docinhos aqui, ó Esse foi mais um vídeo aqui A gente visitando o restaurante Presidente Que é do Jacquin Eu espero que você tenha gostado Eu gostei muito de visitar Eu achei fantástico Muito gostoso Uma experiência incrível E é isso Não esquece Aproveite o seu dia Tchau 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 Tchau